Fala galera, seja bem vindo ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, e se você chegou até aqui é porque curtiu conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações, fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja muito bem vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje vamos continuando a nossa aventura. Muito bem, eu já upei todo mundo, já coloquei o Amaranth com todas as habilidades que eu tenho até o momento, e a gente está pronto para continuar. Se você não quiser subir de nível, vai ficar um pouco mais difícil para você poder aprender as habilidades com o Amaranth, já que você vai demorar muito mais do que eu demorei. Porque você vai ter que ficar só no stop do Vivi, então a gente vai ficar meio no impasse, tá? Se você estiver subindo de nível aí, é um jeito fácil e rápido, é ficar matando os monstros aqui perto da casa da Eiko, tá bom? Não tem nada de novo, só estou equipado com os itens que eu tenho, também aprendi habilidades com todos os personagens, não tem mais nada para me aprender. E é isso, vamos lá, vamos de volta até a árvore da vida. A gente está de volta aqui, né? Só que o Amaranth está incluído, ao invés de só nós quatro. Ainda tem um pouco de névoa, mas pelo menos não está saindo, significa que cuja ainda não está aqui. O que aconteceu com a névoa? Matamos a besta que expelia isso, agora o continente de névoa está limpo. A névoa acabou? Eles têm que possuírem poderes incríveis para ter feito isso. O Amaranth fica apavorado, né? Fica boladão. Zidane, tem um dragão prateado, e aí vem cuja. É ele, ele voou das ruínas de Burmessia, montado em um dragão. É cuja, ele está montado naquele dragão. Ah, como eu esperei por esse dia. O dia em que eu finalmente tirarei minha máscara para me revelar. Agora não importa se o ciro da árvore da vida é tirado, isso agora é um detalhe sem importância. A árvore está tão bonita, sua beleza se torna a grande mãe árvore que vive entre as estrelas. Eu decidi, dragão prateado. O tronco da árvore da vida será nosso palco. Ninguém vai nos impedir lá. Árvore da vida, Lifestream. Quem eu levo para lutar? Com cuja. Então eu vou manter a mesma equipe, tá? Eu vou manter aí o Zidane, Vivi, Amaranth e Eiko, tá? Ah, por enquanto a Dagger vai ficar aí descansando, tá bom? Mas se você quiser colocar a Dagger, você pode pôr, não tem problema nenhum. Isso aí é mais uma opção pra você, tá bom? Vamos nessa. A gente vai atrás de cuja agora, é só avançar pelo mesmo caminho que a gente fez da última vez, tá? Vamos subindo. É incrível, não é bem nenhuma batalha ali no tronco. Se continuarmos, vamos passar do tronco. Olha só que incrível. Cuja desceu naquele tronco. Diga-se, Zidane, como vamos chegar lá em cima? Não podemos escalar? Eita, que altura. Me dá medo. E eu também. Eu acho que não consigo. Nós viemos de tão longe. E agora? Qual o problema? Você deve apenas ir sozinha. Temos que enfrentar cuja juntos. Como esse idiota me derrotou. Opa, ei! Ei, Marante, olha por onde anda. Você quase me derrubou. Ela está nos atrasando. Pense melhor nisso. Eu que decido aqui. Meu jeito, minhas regras. Tanto faz. Você é quem manda. Ah, sim, essa bichão. Não se esqueça que você perdeu para Zidane. Cala a boca, Nenica. Um plano, né? Tudo bem, Marante. Você me deve uma, lembra? Está na hora de pagar. Fale. Tem um pouco de grama para a Gargant aqui. Então deve ter um Gargant por perto. Eu quero que você pegue um para mim. Então nós todos poderemos montar em cima dele e ir para cima. Por que eu tenho que fazer isso se eu mesmo poderia carregar as crianças? Como que essa pessoa me derrotou? Ei, opa, opa, ele tem espírito. Certo, Dagger. Eu só vou levar você nas costas. Ei, Zidane, espera um minuto. A gente sabe que o Zidane é meio macaco, né? Tem uns erros bem sinistros aí de tradução. Os fracos perdem a sua liberdade para os fortes. Isso é uma ordem natural, é a lei da vida, onde os mais fortes sobrevivem. É por isso que precisava de força. Eu aprendi esses poderes aterrorizantes há mais de 10 anos atrás. Faz muito tempo. Agora minhas forças estão prontas para atacar. Ah, o suspense é terrível. Então, aquele inseto chegou aqui? Perfeito. Vou me entreter com eles até aquela vaca gorda aparecer. A gente sabe de que ele está falando, né? Obrigado, Amarty. Agora estamos kits. Mostrem-me o que vocês podem fazer. Esse é Cuja. É. Vamos nos preparar, pessoal. Estou pronto. Cuja, o criador de magos negros. Qualquer inimigo de Zidane é meu inimigo. Certo? Vamos. Você é Cuja, certo? Meu nome é... Princesa Garnet Steel Alexandros. Eu quero lhe perguntar algo. Foi você que convenceu minha mãe a iniciar uma guerra... A guerra que jogou o continente de névoa inteiro em caos? E também foi você que fez todos aqueles magos negros e usou como instrumento de guerra? Olha, a querida princesa tem um bonequinho sanguinário. Eu não tenho poder para fazer essas coisas. Vou te passar uma pequena receita. Comece com o caldo de névoa, adicione almas fermentadas e ferva. Então derrame magia negra em uma tigela e aqueça-o. Para! Eu ainda não terminei de explicar como se faz bonecos sem almas com o resto de almas. Resto de almas? Quer dizer a névoa? Primeiro vocês não querem escutar, agora começam a fazer perguntas? Ah, como são inocentes. Vocês ainda não estão prontos. Por que isso? Você não sente nada, tirando tantas vidas? Me poupe de sermão. Vidas vêm e vão o tempo todo. Qual é o problema? Querem falar de... Instigares de guerra? O que me diz da sua própria mãe, princesa? Ela disse que não vai se sentir viva até que ela tenha tudo. Parte meu coração ver tal ganância. A guerra foi minha culpa? Não, não. Só a mãe que quis. Tudo o que fiz foi dar um empurrãozinho. Mentiroso. Minha mãe era doce e gentil. Você a mudou. Ha! Então, que subam as cortinas. Bem na hora, meu canário. Deixe-me te mostrar a verdade sobre sua mãe. Primeiro ato, o fim de uma ambição. É hora do show. Hum... Ah! Kuja! Então finalmente você decidiu mostrar seu lado meigo. Você é tudo que está entre mim e a dominação total. Mas eu não esqueci de tudo o que fiz por mim, em troca, vou te mostrar o poder supremo. Atenção a todos os homens, ordenando que todos os magos negros concentrem toda a sua energia mágica em um único feitiço. Abra um fogo em Cuja, até que ele seja completamente acabado. Atirem, atirem à vontade. A ordem de sua majestade, magos negros, concentrem todas as energias em um único feitiço. Eu... eu não posso acreditar. Sua mãe não está satisfeita com apenas um continente. Sua feiura e estupidez são verdadeiramente impressionantes. Ah, tudo está indo conforme o previsto. O que você está falando? Isso é só o número da abertura. É a hora do espetáculo. Não vamos deixar você escapar. A névoa não pode ser mais criada, mas ainda está em cavernas e florestas, certo? Hã? É verdade. Tudo que ela dominou, tipo caverna, floresta, profundezas, ainda está cheio de névoa. Hã? Isso significa que eu posso fazer monstros com magia. Sai para fora, produto da névoa. E a gente vai entrar em batalha. Não diretamente com Cuja, mas contra os inimigos. Está aí esse monstrinho. Galera, esse monstro aí não é tão difícil quanto parece. Bora atacar. Bora atacar. Ele tem uns 3 mil de vida, eu acho. E aí, Vivi, encerrou, hein? Névoa. Eita, Laiá, que legal, olha só. Acerta todo mundo, mas não deixa a gente com status, então tá bom. A gente vai ver muito esses monstros aí daqui pra frente. Então, dois de seus inimigos estão aí. Por que não deixamos eles se pegarem e acabamos com o que sobreviver? Minha aposta é Cuja. Ha, Brainy, sua tola. Seus preciosos canhões são inúteis contra a criatura da névoa. Mas mesmo um idiota como você, ou uma idiota como você, sabe que só há um caminho que você pode tomar, certo? Vaca gorda e estúpida, por que você insiste? Muito bem, eu vou me mover primeiro. Eu lhe darei um alvo claro. Você não pode perder. Dragão prateado, desça. Não vale nada a Cuja, né? A Maranhão tinha razão. Vamos sair daqui antes que a coisa fique feia. Não, eu não posso. Não posso deixar que nada aconteça com a minha mãe. Ah, Dagger. Zidane, eu tenho que salvá-la. Mas, Dagger, ela extraiu os Eidrons de você e começou uma guerra. Eu não quero que ela morra. Mas ela não está nem aí se você viver ou morrer. Você não tem que chamar ela mais de mãe. Ela é minha única mãe. Eu não me preocupo se você não entende. Eiko, você disse que tem um Eidolon preso aqui perto, certo? Sim. Por favor, me fale onde. Fica bem ali embaixo. Você viu um lugar com muitas raízes? Fica ali. Sim, vou lá ver. Dagger, vai lá sozinha. E a gente entra em batalha. De novo. Ok, inimigo morto. Bora lá. Ha! Isso está virando um grande espetáculo. Qualquer um pode se emocionar em um momento como esse. Dá um tempo a ela. Vocês entendem? Vamos. Dagger está em perigo sozinha. Sim. Vamos atrás dela. Ok, vamos seguir para cá. Ah, não, galera. Volta aqui. Volta. Volta, porque tem um Mogli aqui, ó. Bem aqui. É o Moshi. Magnet. Olhos de Vivi. Acho que não vai ter nada com ele. Ah, tem uma carta de Stilzikin. Eu não entendi o que ele quis dizer. A Nerva se foi. Isso é um milagre ou uma maldição? Cupum. Eu não entendi. Nós não podemos ficar felizes agora que a Nerva se foi? Não esquece, hein. Não esquece. Não vai perder a chance de ver a carta do Stilzikin. Beleza, não tem mais nada aqui. O que eu vou fazer? Vou salvar e volto já. Beleza, galera. Jogo salvo. Não esquece de salvar. Não esquece de ler a carta. E bora continuar. A gente vai descer por aqui e vai enfrentar os mesmos monstros que a gente enfrentou ali em cima. Então bora descer. Ok, molezinha pra gente. A Maranhão a gente pega nível 40 e vamos seguindo. Muito legal, né? As raízes lá. Muito legal mesmo. Eu sinto o poder do Eidolon. Agora eu salvarei minha mãe. Por favor, me ajude. Aquamarine. Não. Não posso salvar minha mãe com esse Eidolon. Dagger, o que foi? Não pode libertá-lo? Não, não é isso. Eu sinto que é um grande Eidolon. Mas... Não acredito nisso. Essa lendária é a serpente do mar. Leviatã. Leviatã? Um Eidolon que arrasta seus inimigos com uma onda enorme. Eu sinto muito, Dagger. Não. Isso não é a sua culpa. Minha mãe continua em perigo. Vai fazer um tsunami lá, vai? Vai. Sua majestade ainda não está pronta? Gastamos toda a munição nessa última onda de monstros. A próxima onda nos pegará a menos que nós fujamos agora. Isso não é a nossa decisão. Volte para seu posto, soldado. Eles estão em perigo, hein? Majestade, os magos negros completaram os preparativos. Aquele rapazinho insolente. Agora eu posso acabar com ele. Venha a mim, meu servo mais poderoso. Bahamut, rei dos dragões. Aquele rapazinho insolente. E aí... E aí... Ou cuja Eu ouvi as histórias, mas nunca pensei que a invocação poderia ser tão poderosa Se Zidane tem esse poder, é melhor eu tomar cuidado É, a manete tá com medo Uau, agora podemos vencer E minha mãe não vai morrer Eiko, você não acha... o que foi? A Mog está apavorada Como assim? Você não sabe, aquele é o último Eidron, Barra Múlti, o Rei do Dragão Ele ganhará, sem dúvida Sangue Excelente, Barra Múlti Poder, mobilidade Você realmente é o melhor Você até me feriu, um pouco E você, Brainy Seu papel nesse trágico drama termina, agora Garanto que você apreciará sua alma no inferno E esse lugar será seu descanso eterno O último ato nos levará longe de Gaia E eu vou matar seu inimigo Ou melhor, e eu vou matar meu inimigo Com minhas próprias mãos Tudo está indo conforme planejado O que será o plano dele, hein? Como assim? Um... Eu vou matar meu inimigo Eu vou matar meu inimigo O que será o plano dele? Ou não, eu vou matar o meu inimigo Eu vou matar meu inimigo Eu vou matar meu inimigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu odeio Cuja, mas também odeio tanto o Rainy que desejei que isso acontecesse a ela. Eu deveria estar contente, mas... Quando eu ouvi Dyer começar a chorar, eu não sabia o que sentir. Eu também quis... chorar. Eu posso ouvir a voz da minha filha. Sim, mãe, eu estou aqui. Do seu lado. Eu estou em paz agora. Livre. Livre daquela ganância terrível. Mamãe. Eu não sentia assim desde que eu vi aquela peça com você e seu pai. Eu levei Alexandria para o caminho da ruína. As pessoas estarão mais contentes com você no trono. Rainha Brainy já era. Nós voltamos para Alexandria no bote de fogo da Rainha Brainy. Levamos também... A mãe de Dagger junto com a gente. A mãe de Dagger. Por aqui, princesa. Stenner, Beatrix. Que mundo cruel. Por que a vida dela tinha que acabar dessa forma? Ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Princesa, isso foi minha... Não, isso foi minha culpa. Obrigado a vocês dois. Agora eu devo carregar o fardo de governar Alexandria sozinha. Posso contar com vocês dois para me ajudar nesse tempo de dificuldade? Sim, princesa. Com certeza. Obrigado. Princesa, aqui tem uma grinalda de rosas, as favoritas de sua mãe. As pessoas da cidade ofereceram isso para a sepultura da rainha. É verdade, a Rainha Brainy errou bastante antes de morrer. Mas as pessoas ainda estão tristes por ela, como pode ver. Mamãe, eu serei uma grande rainha. É verdade, a Rainha Brainy. É verdade, que foi essa pra deixar de sepultura. Não desgastаго aины. É verdade, que sim. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 MARCUS? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou contente que vamos ter uma rainha novamente Homens Alexandrinos Será que aquele garoto e aquela garota são namorados? Ela se atrezou Acho que ela me enganou Você joga a carta A estátua da nossa heroína Você acha que a Princesa Garnet está apaixonada? Eu não quero ler a estátua não Ele disse para eu esperar ela aqui Mas ele está atrasado É sério que uma está aqui e o outro está aqui? Ela se atrasou Acho que ela me enganou Vocês são doido Vejar sozinho sem ajuda pode ser perigoso Beleza, não tem mais nada aqui Bora voltar Aqui por enquanto eu não vou falar com ninguém não, tá? Vamos seguir Eu não trabalho quando não tem nenhum evento na cidade Me avisa se vocês estiverem contratando Eu sei tocar trombeta Vamos entrar aqui e falar com o Zidane Não, o Zidane não quer falar com a gente não Vocês são amigos do rapaz que está sentado na mesa? Acho que seus amigos foram para o miniteatro O miniteatro foi criado pela última dona desse bar O seu nome é Ruby Ó, a Ruby trabalhou aqui Na noite anterior o jogo foi ótimo Estou tão feliz que fiz uma grande placa para ele Beleza A ver se tem alguma coisa por aqui O Zidane não quer falar nada, beleza Vamos seguir aqui agora para a esquerda Active Time Há quanto tempo? Há quanto tempo? Faz um tempo Onde você esteve? Nós estávamos preocupados Desculpe, eu tenho treinado Treinado? Sim, treinado Treinado para quê? Conte Olhe A gente vai entender quem são Já já Eu procuro um ótimo jogador de cartas para enfrentar Gatinho está aqui Se tem alguma coisa aqui Tem não, né? E aí, Ti, o que você tem? Bem-vindo Loja de itens A gente tem bastante item aqui já E por enquanto não tem nada para comprar Beleza, vamos sair Vamos continuar para a praça central Active Time A gente tem alguns aqui A gente vai colocar esse aqui, ó Artemisius Ou Artemist Olha só O Mogli Roxu Desculpe por fazê-los esperar É Artemisius o nome dele Ei, Stilzic, há quanto tempo? Ei, Artemisius, por que seu casaco está brilhando? Bem, isso não é da sua conta Escute, você entregou as cartas corretamente? Claro que entreguei Tem certeza que entregou as cartas para meus amigos? Claro que sim, você enviou 5 Mas o que aconteceu com a outra 1, né? A que está na sua mão Active Time voando alto Agora Zidane está sozinho Sim Mas pense um pouco Ele nunca teve uma relação séria antes É bem provável que ele nem saiba o que deve fazer agora Ele está apaixonado por uma rainha Será que ele acha que isso vai dar certo? Eu acho que ele já pensou nisso É por isso que está confuso Ele parece tão deprimido Sim Mas isso é algo que ele deve lidar com a cabeça erguida Isso vai lhe tornar mais forte Você vai ver Você também veio ver a nova rainha? Você acha que a princesa Gard seria uma boa rainha para Alexandria? Eu acho que sim Eu estou certa que a princesa trabalhará bem Aconteceu tantas coisas durante o reinado de Brain Mas foi bons tempos para nós É por isso que eu coloquei algumas rosas em seu túmulo Tem gente que gosta da Brain Gostava, né? Muito bem Aqui é a loja de síntese Ah, garoto, hein? Então aqui a gente pode fazer algumas armas Deixa eu ver, ó Ó, essa a gente não tem nenhuma Essa aqui também não Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer Essa aqui Aliás, essa aqui tinha na Dagger, né? Coral Wing Power Belt Power Belt está no Zidane Esse aqui eu não tenho, não Gold Ó, vamos fazer um Gold Que a gente usou ele aqui embaixo Nenhum Nenhum desse Feather Boots Feather Boots Essa aqui Angel Bless E do resto tá tudo em ordem Essa aqui eu tenho, tá com a Freya Esse aqui tá com o Zidane Tá, então tá certinho Aqui é a loja de item É a loja de síntese, né? E aqui é a loja de equipamento Então a gente já vai comprar algumas coisas aqui, ó Já vou comprar três dessa Relling Road Que a gente pegou lá na Árvore da Vida Eu tenho uma equipada E uma aqui Esse aqui eu não tenho nenhum Vamos comprar, vou comprar mais um desse Dois desse aqui E a gente vai comprando Brigandine Tem dois equipados E comprei mais dois Mitri Warmore Se a gente quiser a gente pode comprar mais dois Plate Mail Beleza Tudo certinho Agora eu vou vir aqui Vou falar com O cara da síntese E a gente vai poder fazer A Angel Bless, tá? Então agora sim Tá tudo certo A gente tem pelo menos um De cada item aqui Muito bem, galera Compra tudo que você quiser, tá? Que você não tiver aqui E a gente vai continuar seguindo Aqui é um minigame, tá? Com esses carinhas aqui, ó A família é preciosa Você falar com eles ali Eles tem um minigame Pra você Deixa eu voltar aqui Ó, eu não vejo meu irmão há anos Esse é o Zeniro Esse aqui é Beniro A família é preciosa E esse aqui é Geniro Somos iguais, mas por dentro somos diferentes Interessante, né? Onde estava o filho? Ele sempre brinca com o seu gato O gato eu achei Agora é seu filho? Não Vamos entrar no hotel O que quer dizer? Só tem quarto de 100 Gil Pra 3 noites? Hum... Não, não é 100 Gil por noite Olha o prefeito aí Lembra dele? Eu escolhi essa pousada Porque eu vi que era 100 Gil Por 3 noites Querido Pague logo 300 Gil Fique nessa pousada Bem... Hum... É semana de coroação Então fica 120 por noite O que? Que tipo de negócio vocês fazem aqui? Ele está fazendo cena Eu estou tão envergonhada Hum... Não, não, é normal É meio constrangedor Você também acha? É o prefeito de Dali Se eu não estou enganado Aqui não tem nada E aqui vai ser a sacada Também não tem nada Só um eventozinho básico aqui Ok, vamos seguir aqui pra esquerda agora Ah, antes de eu vir pra cá A gente vai vir aqui rapidinho Galera Vamos subir aqui A porta Que dá acesso ao castelo O barco pro castelo não está funcionando Ok Ok Aqui ó Aqui ó A gente consegue 3927 Gil Esquece não, hein E aqui nesse cantinho As do Fênix Tá? Por enquanto é isso que a gente vai pegar aqui Não tem mais nada Agora sim Agora sim a gente vai lá no beco sudoeste Aqui nesse cantinho Não fala com ninguém, tá? Só avança E aí garoto, meu gatinho E o Mitz fugiu Fugiu nada Ele tá aqui nesse metalhado Entrar aqui na casa da garota Lembra dela? A gente roubou uns Gil dela Ei, você esteve viajando? Eu não vejo você há dias É, tava por aí Vamos descendo, descendo ali a torre Eu não sei o que vou servir na festa de coração da noiva Da nova rainha Ah, eu queria que o cozinheiro que cozinhou para o aniversário da princesa voltasse Antes eu era um marinheiro, mas ultimamente eu tenho me considerado ser um piloto de aeronaves O regente Cid de Lindblom inventou uma aeronave que pode voar sem nevoa, você acredita nisso? Acho que eles não me deixarão pilotar uma aeronave em Lindblom Talvez, quem sabe Você sabe algo sobre a esposa do regente Cid? Não A esposa do regente Cid, olha só, cheio de erros de tradução É uma mulher muito calma É mesmo? É calma, é E cadê ela que ninguém acha? Vamos entrar aqui na torre Steelziken Quero um conjunto de asos de fênix, ultra poção e elixir por 777 gil Ok Obrigado, usarei o dinheiro para minha próxima viagem Não esquece não, tá? Compra as coisas aqui do Steelziken E esse aqui quem é? Sou Artemision, o carteiro de Magnet Você pergunta por que eu não entrego cartas direito? Não, não, não posso lhe dizer Beleza Deve ser uma tragédia, né? Muito bem, aqui em cima a gente tem, existe uma corda pendurada no teto A gente vai puxar a corda Nada? Moh... pensei que aconteceu alguma coisa droga Tchau, tchau.